Olá, tudo bem? Bom, pra quem ainda me conhece, meu nome é Robson e eu sou do Pomada Laje. Bom, Rian, até quem chegou, né? É a pedida de Rian que ele mandou pra mim, perguntando como poderia fazer propagação de acerola por semente. E agora eu vou mostrar aqui pra ele de um pouco... eu não tenho aqui uma muda pronta ainda, mas eu vou mostrar o processo de como faz pra você ter uma muda de acerola por semente. O ideal é que você tenha essa semente de forma natural, ou seja, que você se comprar no supermercado, que ela não venha... não fique no refrigerador ou naquela refrigeração, não é muito interessante. Ou se você conseguir ela na feira, você compra aquele saquinho lá, que custa uns 2 ou 3 reais, separa umas 2 ou 3 delas, dissolve isso aqui na água, isso aqui tá bem madura, isso aqui eu achei no chão. Porque aqui tem vários pés de acerola e isso aqui eu peguei no chão mesmo. Dissolve ela na água, tira toda a polpa dela, ela vai ficar assim, vermelhinha. Você deixa ela secando no sol, pra que ela fique branquinha assim, que acho que em torno de 2 dias ela já tá seca completamente. Depois que ela tiver secado na sombra, o importante é deixar ela um pouquinho na sombra, pra ela não desidratar tanto, você vai colocar essa semente na areia, sem adubo nenhum. Na areia pura, pura mesmo. Ou se você não tiver areia, se você tiver o cavaco de madeira... Não é um cavaco de madeira não, ele é um pouquinho mais grosso. Pode deixar ele aqui no pozinho de fibra de coco, que ele retém bastante umidade. Também dá certo. Mas vamos aqui pra areia, que eu acho que é o mais comum que a grande maioria tem, que tem acesso, isso aqui é mais fácil. E não precisa gastar nada por isso. Você faça uma covazinha com 2 centímetros de profundidade, joga o máximo de sementinha que você possa colocar, porque realmente ela é um pouco difícil de germinar. Em região fria, principalmente, demora um pouco mais. Mas aqui, como é região quente, ela brota, com 7 dias ela tá brotando. Então, possa ser que ela não brote. Isso aí é fato. Mas aqui ela costuma brotar porque é região quente, ela tem essa necessidade. Que seja não, região quente. Ela desenvolve bem mais no clima quente. Se você tiver alguma experiência aí, se estiver assistindo no sul, na região mais fria, você pode deixar aí nos comentários também qual a experiência que você tem com sua aceroma. Tá certo? Pronto, feito isso, é só cobrir. Ela não precisa de tanta água, deixe que você possa regar aqui ao redor e que tenha uma boa drenagem o seu vaso, que vai dar certo. Eu vou deixar essa aqui, nesse vaso. Eu vou preencher, na verdade, um pouquinho com mais areia. E vou deixar ele também na sombra até ele germinar e sair o brotinho aqui. Tá certo? Então, Renan, se tu gostou, se inscreve aí no canal. Aliás, na verdade, você já é inscrito, né? Tu curte o canal e compartilha. Tá certo? E faz esse teste aí na tua casa também. E depois se inscreve aqui no canal, de hoje a oito, pra ver qual foi o teu resultado. Tá bom? Deixa longe de Petris. Os gatos gostam muito dessa areia aí. E cachorro também. Tá bom? Até mais, então. E aí E aí E aí E aí